E é pessoal daqui a preguiça para mais um episódio de Vamos Jogar Dungeon Punks. E vamos começar a próxima etapa. Desta aventura de creadores, de heróis que matam monstros e estão sempre em dívida. Devia de ser pago para matar monstros, mas não. Estão sempre em dívida. Parto as coisas erradas, mato os bosses errados. Mato não, é o objetivo do jogo. Só que depois é essencial para os plot twists. Acho que cometeu um erro em meter a adaga no faraó. Tem melhores stats, mas é muito perto para atacar. Acho que prefiro bem mais o Scepter. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau tchau, tchau. Agora que a gente vai nos enviar agora. Vamos lá. Tchau. O que se sabe? Altamente. Isto é dar-se mais em quadrado e x. Que ataca tudo ao mesmo tempo. Ataca eu e ataca o tigo. O que se sabe? Isto é um bocado complicado de ver. Mandá-lo. Faz-se bem. E este lagarto. Salamandra. O que é aí? Dragão Pomogo. Está a ser difícil. Estão para o primeiro passo? O seguinte. Então vamos, vamos nós. No ent weiter. Ogresки, não apenas um poder. Comem lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto